O Pupi é o Pupi, o Pupi é na onda de ondolê O Pupi é o Pupi, a bari desse corpo não sobrou-lhe na ondolê O Pupi é o Pupi, a bari desse corpo não sobrou-lhe na ondolê O Pupi é o Pupi é o Pupi, a bari desse corpo não sobrou-lhe na ondolê